Estou pensando, estou ficando velho, porque eu também passei por mudanças, mas não dá, aquelas calças caídas aqui, assim, aí cheio de arte no meu corpo, meu Deus, aquilo ali é arte, Jesus amado, aí você vai para uma Bienal e vê um pinico com cocô pendurado, dizem que é arte, como é que você vai aceitar o negócio desse jeito? Pelo amor de Deus, o ser humano está numa degradação tão grande da sua essência, que ele está aceitando qualquer porcaria, pelo amor de Deus, não aceitam, não deixem que isso aconteça com vocês, nós estamos envelhecendo sim, hoje, a minha preocupação junto com meus alunos que me seguem é continuar falando disso tudo que eu falei para vocês, mas fazer exercício, dormir bem, fazer medicina regenerativa, pelo amor de Deus, quem não tem dinheiro para fazer, para tomar vitamina D, que hoje já sabe que vitamina D não é vitamina D, é um hormônio regulador, se a tua vitamina D estiver acima de 50, você está vacinado contra o câncer, você sabia que o câncer só desenvolve no corpo ácido? E você sabia que se você ser muito nervosa, arrogante, preconceito, te deixa ácido? Te deixa ácido? Aí você vai ter que fazer uma terapia com bicarbonato de sódio, isso tudo eu estou falando para vocês, é medicina neurodética, eu não estou inventando, tá? Então, você tem que manter o teu corpo ao caminho, o teu pensamento ao caminho, o que que é isso? Pense em coisas boas, ai meu Deus, você já sai de casa para trabalhar, você já sai, meu Deus, vou ter que aguentar aquele meu patrão, ou vou ter que ver tal cliente, por que pensa assim? Agradeça, tem gente que não tem emprego, meu Deus do céu, tem gente que não tem o corpo que está agradecendo, eu tenho artistas que assistem minhas palestras na televisão, eles pintam com a boca e agradecem, perderam o erro de um louco, o cara perdeu a espinha lá e não se movimenta mais, e ele agradece. Então o segredo que todo mundo viu já, o livro segredo do sucesso, tá? É tão simples, meu Deus do céu, é você agradecer e perdoar. Vamos falar do perdão agora, o perdão é uma coisa tão engraçada que a maior vingança para alguém que te ferra é o perdão. Como assim? A partir do momento que alguém fez mal para você, primeiro que ele não é culpado, você é culpado de ter deixado alguém fazer mal para você, né? Ninguém que revolve no ouvido e pega um cheque teu e vai descontar para depois descobrir, você deu o que você quis. Aí te ferrou, aí você fica com o ódio da pessoa, aí começam as toxinas do ódio entrar no teu organismo formando doenças, porque muitas doenças são psicossomáticas, isso é comprovadamente, me perdoem os médicos, mas é verdade. Começa tudo aqui. Aí você descarrega aquela energia pesada. E pior, você criou um vínculo de negatividade que cada vez que você pensa no cidadão, você leva na cagada que eu fiz com você. Me perdiu as palavrões, mas agora eu estou me soltando. Então, o que acontece? Você fica com ódio da pessoa cada vez que você lembra. E aí você está jogando toxina no teu organismo. Maravilha, né? Que burrice, gente. Corta, perdoa, faz o maior esforço, perdoa, vai lá e pá, cortei. Está perdoado, eu assumo o pepino, eu paguei já o cheque, você não vai me pagar mesmo, acabou aqui. Não fala mais com a pessoa, obviamente, né? Cachorro, morrido por cobra, tem meio de linguiça. E acabou a história. E acabou a história. A partir desse momento, quando você lembra da pessoa, depois que você perdoou, você não joga mais toxina no teu corpo, você não sente mais raiva, você não sente mais ódio. Então, a maior vingança para alguém que te faz mal é você perdoar. Você está fazendo bem para você mesmo. Então, perdão, gratidão e faça tudo com amor. A pintura em si é o que eu estava dizendo para vocês no início. Ela nada mais é do que uma ferramenta para que você encontre essa paz e possa silenciar a sua mente num momento que você precisa. Se você não consegue à noite descansar porque a tua cabeça está cheia de informações. E hoje a gente sabe que de 24 horas nós só vivemos 18. O relógio, eu não sei explicar isso direito, eu escutei, vi, o rapaz me comprovou que o relógio planetário já mudou. Nós vivemos hoje 18 horas, por isso que a gente acha que está tudo muito rápido. E com a situação da internet, do celular, o mobile, que todo mundo hoje é conectado, né? Então, você resolve problemas de um mês em uma semana. Então, você está trabalhando demais. E você não tira tempo para você. E precisa. Precisa. Eu e a minha esposa, eu quando viajo para dar palestra ou fazer eventos que eu faço fora de arte, eu viajo com ela e eu vou assim, puxa, eu preciso faturar, preciso fechar tal loja Suzete, umas conhecimentos e tal, pá. Mas eu falo assim, não, vamos para trabalhar. Só que você vai junto domingo. Por quê? Porque nós vamos curtir. Eu já vou descendo para a Fulmaganópolis. Eu vou ter que chegar na quarta, vamos ficar até domingo, vai ter que voltar na sexta. Vamos curtir. É, mas se não vender nada, eu falo, pelo menos nós curtimos. Pronto. Entendeu? O triste é você ir para lá, querendo fazer o negócio, não deu certo, você volta a pé da vida, gastou, não curtiu, não fechou o negócio, ferrou. Então, seja inteligente, seja criativo na tua vida. Nunca faça alguma coisa esperando o retorno daquilo. Coloca um tempero para que as coisas tenham um retorno de qualquer jeito. Não admita você não sorrir mais, não ser feliz. Eu falo isso para minha filha. Minha filha, se for um advogado, passou na ordem, está trabalhando. Mas é assim, parece que você está doendo para o casa, mas... Pai, nossa senhora, baixou o pai, pouquinho, né? Coitadinha. Não pode, meu Deus do céu. E o que, filha? E aí? O problema é dele, mas você vai trazer para você. Você está aqui para resolver. A gente está aqui para administrar o problema. E se não tem como administrar, deixa eu ver lá. O problema é dele, não é meu. A conta é da conta, não é minha. Eu fiz, eu sou um cotiuvante, né? Da conta que eu fiz. Pagar, eu estou torcendo, eu estou trabalhando. Não deu? O que eu vou fazer? Tem um monte de atividade para mim, ó. Vamos ter paciência, vamos ter calma. É importante você trabalhar isso. Não seja tão exigente por você. Não seja tão... Sabe, eu tenho que acordar, levantar, escovar os dedos. Não. Você tem que ser feliz. Só isso. Deixa de existir e viva. Viver é diferente de existir. Eu tenho amigos, e vou contar a última história aqui, vou começar a dar a cuidar. O Franklin, como foi o nome? Não é para dar nome. Um amigo meu que agora está com Alzheimer. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos grandes problemas do Alzheimer é que nós estamos morrendo mais tarde. Nós estamos vivendo mais. E estamos conseguindo tomar Rivotril, e não ser pela Trium, e não ser pela Vil. Isso daí está tentando Alzheimer em todo mundo. Pô, para que você vai tomar um? Eu conheço um juiz, eu não gosto de estar novos, claro, mas é um juiz, uma pessoa que eu amo de paixão, a família dele. Ele também está com Alzheimer. Veja só uma pessoa, que o pessoal fica inteira trabalhando. Foi delegado, foi juiz, tal. Ela trabalha lá, e daqui a pouco aposenta. Aí vem para fazer o trabalho solidário, que vem de vez em quando. Aí se vem em casa o tempo inteiro. Aí entra na andropausa, o homem já fica louco. Aí não repõe hormônio, não sabe que tem que repor vitamina. Não repõe hormônio, não repõe minerais, deixa que as células, os telômeros, vão envelhecendo. E hoje já existe mecanismo para você não deixar os telômeros envelhecer. Hoje já existe a fórmula do rejuvenescimento. Já existe suplementação para isso. E eu estou tomando. Isso que eu digo, eu vou chegar ao centro. Eu vim para ter risada aí, você vai? Tomara que você veja. Então, o que que acontece? Esse cara não quis. Aí foi no médico, o médico falou assim, o que que aconteceu com o doutor? A esposa falou, pois é, ele estava muito nervoso, andava muito irritado, chegava em casa e brigava com todo mundo. A gente foi no médico e deram um calmante para ele. Aí, ó. O calmante é calma, deixa retardado, deixa burro, deixa você inoperante, você não fala mais nada. Você fica tranquilo, todo mundo adora, mas é que você não fala. Vem, chega em casa, não briga com ninguém, você não tem mais as suas emoções. Em vez de você estudar um pouquinho sobre as suas emoções, e fazer arte, estudar música, dançar e dançar. Por que não vão dançar, gente? Além de emagrecer, para de doer as articulações. Não. Fica em casa, enche o saco do marido, porque vai jogar futebol. Vai com ele. Vai junto. Esses vezes eu falei com uma moça, a esposa de um amigo meu, se casaram, e ele prometeu que não ia mais jogar futebol. Começaram a brigar. Eu cheguei nela e falei, vem cá. Coloca, se tem corpo tão lindo, coloca aquelas calças justinhas. Ele levou, coloca um vestidinho e vai junto com ele. Senta na arquibancada e fica com o seu celular, teu tablet, assistindo ele jogar futebol. Vai junto. Foi duas vezes. E ela queria ficar para o churrasco. Ele falou, é, é, não vai embora. Não, é questão de ser inteligente, meu. Dá vacaço. Não, vai, João. Aí fica em casa, brigando com você. Vai junto com o cara, mano. Pede-me e saia. Pronto, acabou o problema. Então, você tem que ser inteligente. Não fique batendo no rebomba de faca, meu Deus. Saiba viver. E eu falo tudo isso para vocês. Vocês devem falar, nossa, o cara deve ser tacucado. Eu sou o cara que estou aprendendo, gente. Vocês me imaginam o que eu treino em casa. Hoje eu estou aqui com a minha esposa. Eu, há alguns anos, fui diagnosticado como síndrome do humor bipolar. Síndrome do humor bipolar. Começaram a me dar de pacote. Aí eu tomava de carro. Três anos eu passei assim. Minha esposa me adorou. Ô, 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 senhora. Ela daí não tinha dinheiro, não tinha vontade para nada. Escolta a vinha, olhava. E começou a me fazer mal. Foi quando eu descobri que a minha testosterona estava a 300 e pouco. Meu médico falou, mais um pouco, você começa a gostar de homem. Se baixar, começa a gostar. O que eu fiz? Comecei a tomar testosterona. Nossa, hoje eu sou, né? Sou o cara, né, amor? Há 52 anos eu estou afinado. E você volta a ter a idade de novo. Mulher também pode tomar testosterona. Minha mãe não quis. Minha mãe entrou em depressão, deixou o diabai ativateu. Ligava para mim. Mãe, o que você vai fazer? Ah, eu vou no funeral hoje. E que é isso, meu Deus? Que funeral vai ter? Mãe, vamos para a piscina, vamos fazer ginástica, vamos lá. Não, eu não quero. Levei ela ao Dr. Oscar de Leroy, vamos fazer a reposição hormonal para dar uma levantada. Existe o hormônio da felicidade, se vocês não sabem, mas existe. E isso aí baixa para a mulher demais. Minha esposa está entrando na menopausa também. O que eu falei para ela? Vamos fazer a reposição hormonal. Foi no ginecologista. O que o ginecologista falou? Ele não teve disso. Ele falou, não, não, deixa para os problemas, ele pode se resolver. Tem muito médico que estuda para curar doença. Ele não estuda para prevenir. E daí tem esse pensamento. E perdoe o seu médico, tá? Mas ele falou isso. O que aconteceu? Ela confiou no médico e começou a ter problema. Quando ela foi fazer a reposição hormonal, ela estava entrando na menopausa. Conseguiu salvar um pouco, mas ela sofreu. Entendeu? Se ela tivesse me escutado, você preveniria o problema. Porque a reposição hormonal começa aos 25 anos. Essa história de mais um ano de vida, não, é menos um ano. Essa história de bater palma para mais um ano. Mais um ano crescente, você ficou mais velho, vai não ver mais cedo. Pois, tá bom? Então sim, gente, eu vou pintar agora. Muito obrigado. Eu tentei passar para vocês um pouquinho daquilo que eu falo toda quarta-feira na minha página. Quem quiser me acompanhar, por favor. E muito obrigado. 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 Obrigado.